Nessa mágica a gente utiliza apenas duas cartas, então eu vou pegar a carta de cima mesmo que é um rei de espadas e pode ser a próxima, que por coincidência é um set do mesmo naipe. E o que eu vou fazer é bem simples, eu vou pegar esse set e vou deixar embaixo de todas as cartas e o rei eu vou deixar aqui no topo mesmo. Então acompanhe, set embaixo e o rei aqui em cima, certo? Mas eu não sei o porquê com o estralo de dedos, as cartas simplesmente trocam de lugar, vocês viram que o rei estava aqui em cima, mas por algum motivo agora o set está aqui em cima, como vocês podem ver no topo do baralho. E se o set está aqui em cima, o rei só pode estar aqui embaixo. Então, set em cima, rei embaixo. Mas, na verdade, tudo isso não passou de uma ilusão, não passou da imaginação de vocês, porque na verdade a carta que estava em cima era o rei, porque o tempo todo o set estava aqui embaixo. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje, além de ensinar essa mágica que vocês acabaram de assistir, trago os 10 vencedores do sorteio que eu fiz lá no meu Instagram. Na verdade, eu anunciei o sorteio aqui, mas isso aconteceu lá no Instagram e eu estou dando resultado aqui. É uma confusão, mas vocês sabem do que eu estou falando. Como eu disse, serão 10 vencedores. E como são vários nomes, eu vou colocar o arroba de todo mundo que... Eita, porra... Caiu o anel. Eu vou apenas colocar os nomes dos vencedores aqui em 3, se concentra, 2, se prepara porque seu nome pode estar aqui no meio, 1 e... Ó, igual mágica. Ó, estou fazendo um suspense aqui, mentira. Já. Aqui, ó. Esses daqui foram os vencedores do sorteio que eu fiz lá no meu Instagram. Então, eu entrarei em contato com cada um de vocês para perguntar qual baralho vocês querem e pedir o endereço, obviamente, para poder enviar o baralho. Então, parabéns a todos vocês que ganharam esse sorteio. Foi bem mais que merecido porque teve muita gente participando. E fiquem ligados aos que não ganharam e aos que ganharam também, porque futuramente eu trarei um novo sorteio. Quando? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que algum dia eu trago esse sorteio. Mas caso você não queira esperar por sorteio nenhum e quer apenas comprar um baralho logo, acesse no primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o da Koji Cards. E eu tenho uma informação para dar para vocês que já era para me ter dado há muito tempo, mas eu acabei esquecendo. Por conta dessa pandemia que está rolando, a Koji Cards não está conseguindo importar os baralhos para o site. E como ela não está conseguindo trazer mais baralho, o estoque dela está diminuindo. Então, por conta disso, para que o site não fique sem baralhos nenhum, ela teve que tomar algumas medidas para poder meio que improvisar nesse momento. E uma dessas medidas foi o uso do cupom, o cupom de desconto aqui do canal, que é o EUC10. Apenas durante essa crise, você só vai conseguir utilizar esse cupom uma vez no mês. Antes você poderia utilizar esse cupom várias vezes no mesmo mês, mas agora, por conta disso, você só pode utilizar uma vez só. Então, quando você for comprar o baralho, compra tudo de uma vez, não compra picado, para que você possa utilizar o cupom e ter desconto em todos os baralhos ao mesmo tempo. Não compra picado, porque senão você só vai conseguir utilizar o cupom uma vez só. E era só isso que eu queria falar mesmo. Então, vamos ao que eu sempre falo. Caso você queira comprar um baralho novo, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, vê os produtos que tem lá e caso você queira comprar alguma coisa, utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Certo? E agora sim, sem mais relação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar essa mágica, você só vai precisar de um baralho e um pouco de habilidade. No começo da mágica, você fala que vai utilizar duas cartas. E é interessante que você utilize as cartas de cima. Mas logo no começo já tem uma movimentação. Quando você virar a primeira carta, você precisa fazer um break discreto na próxima carta. Então, você vai fazer isso daqui, empurra as duas cartas, puxa a outra, faz um break nela, que eu estou com o dedinho aqui embaixo dela, e vira a carta de cima. Por quê? Porque depois você vai ter que pegar essas duas cartas como se fosse uma só. Tá? Então, em velocidade, ficaria mais ou menos assim. Você pega a carta, vira, depois vem no break e pega as duas cartas. Toma cuidado para não desalinhar ou algo do tipo. E depois, utilizando essas duas cartas de apoio, você vai virar a próxima carta do baralho. No caso aqui, é um 4 de paus e um valete de paus. E aqui vem o segundo movimento da mágica. Quando você virar essa carta face para baixo, você precisa dar a entender que está pegando essa carta e colocando embaixo das outras, fazendo este movimento. Mas, na verdade, você não está colocando essa carta, e sim essa carta que está embaixo do 4. Então, você vai fazer isso daqui, ó. Você vai estar segurando as duas cartas assim, e a outra vai estar invertida. Você, ao mesmo tempo que vira, quando ela tombar, você empurra essa carta assim. Dando a entender que você puxou a carta que você acabou de virar. E em velocidade, esse movimento passa batido, porque você vira e faz isso daqui, ó. E uma coisa que você precisa treinar também é a virada do baralho assim, ó. Segurando o baralho apenas com esses dedos aqui, ó. Você precisa treinar essa movimentação para conseguir colocar a carta lá embaixo. Depois, você vai simplesmente colocar essa carta aqui em cima. E essa daqui é uma das partes mais difíceis da mágica. A segunda parte mais difícil vem agora. Por quê? Porque agora você precisa dar a entender que a carta que estava em cima veio parar aqui embaixo. Mas, você colocou uma carta aleatória aqui embaixo. O seu espectador não sabe disso, mas você sabe. E a carta que supostamente deveria estar aqui embaixo, está na segunda posição do baralho. Então, a única coisa que você precisa fazer é um double lift. Então, com o pink count, ou então espalhando as cartas aqui assim e fazendo um break. Quando você voltar, você vira as duas cartas dando a ilusão de ser apenas uma. E aí, você diz que a carta que estava embaixo agora está aqui em cima. E agora vem a segunda movimentação que eu acho mais complicado. Que é a movimentação que você tem que inverter o baralho inteiro sem que o seu espectador perceba algo estranho. Então, você vai fazer um break na carta de cima. E as outras cartas, todas essas daqui que estiverem embaixo da carta que você está segurando aqui, você vai inverter. Então, você vai simplesmente fazer isso daqui, ó. Vai simplesmente inverter as cartas. E por que você faz essa movimentação? Para poder conseguir mostrar que a carta está aqui embaixo. E provar para o seu espectador que elas realmente trocaram de posição e que você não está enganando ela. Então, você simplesmente faz essa rotação para conseguir fazer este movimento aqui e mostrar que a carta está aqui. Que uma está em cima e a outra está embaixo. Então, antes de virar, você precisa fazer essa rotação aqui de uma forma discreta. Certo? E pronto! Chegou aqui. Você já finalizou a mágica. Por quê? Porque agora dá a entender que essa carta aqui é a carta que está em cima do baralho. Só que, na verdade, ela não está. Ela está na base. Então, é só você inverter e falar que tudo não passou de uma ilusão. Pois agora o 4 é a carta que está em cima e o valete é a carta que está embaixo. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram...